Fala pessoal! Começando mais um vídeozinho. É o seguinte, é o seguinte. Hoje a gente vai contratar uns seguranças aqui. Contratar segurança. Aquele cara deu muito dinheiro ali pra nós. Eu já meti a mensagem ali, já apareceu dois querendo virar segurança lá. Já tem um cara lá já. Esse cara tá querendo vender o leite também. Eu ia mexer no carro de novo. Vamos ver se vai dar tempo. Quero dar uma vez que dá pra mexer no carro a mais. Esse carro já tá bonito, cara. Não tô querendo mexer mais nele. Tá muito bonito. Esqueci de ligar o Ford. Meu Deus, olha a polícia ali. Passa esse sinal vermelho, eu acho. Deve ter dado muita merda ali. O cara tá parado no meio da rua. Foi o dono desse carro aqui que precisou de dinheiro que eu tô ligado, velho. Com certeza que foi ele. Deixa eu chamar o carrinho aqui. Cadê o cara, mano? Olha o cara... Ah, ele tá ali ali ali. Ei, mano. Você que tá querendo ir parar do lado da segurança lá? Isso, isso. Eu mesmo. Então, irmão. A parada é o seguinte. Tô precisando de alguém pra ficar aí durante o dia, tá ligado? Dia, noite, na fazenda. Isso. Não precisa ficar lá 24 horas não, tá ligado? Eu tô ligado que ninguém vai aguentar ficar 24 horas. Mas sempre indo lá e verificando, tá ligado? Pra ver se tem alguém lá. Pra ver se a pessoa pagou pra poder tá lá. Se não tá lá de penetra, tá ligado? Lá na fazenda... O senhor é dono da fazenda lá? Exatamente. A fazenda lá do Leite, mano. Eu tomo conta do Leite. Então é pra fazer a proteção de quem tá trabalhando lá, certo? Exatamente. Fazer a proteção de quem tá trabalhando. Pra ver se não vai entrar nenhum cara armado tentando roubar os caras lá, tá ligado? Os caras. Calma aí, irmão. Calma aí que eu não tô ouvindo nada. Tá repetindo? Tá repetindo o que a gente tá falando. Fala de novo aí, irmão. Fala de novo. Eu tava falando que aí você vai conversar com os policiais aí. Porque pode dar problema, né? A gente tá ligando de bunda pra mim. Então, o meu segurança ele vai ter que ter esses... Você tem porte de arma? Tá agora. Vê se tá agora. Não, agora não tá não, mano. Você tem porte de arma? Não, valeu. Obrigado. Não é essa dúvida que eu queria tirar. Caralho, o cara fala alto pra porra. Porra, a garganta boa, mano. A garganta grita demais. Você tem porte de arma, mano? Olha, no caso eu não tenho mais, sabe? Mas se quiser... Mas você tem arma? Tem... Tem, tem, tem. Arma eu não... Tá ligado? Não, tá ligado? O que eu quero é que alguém fique tomando conta lá, tá ligado? Enquanto os cara faz o leite, pega o leite. Não, eu posso ficar lá e... Ficar com um armamento mais pesado, tá ligado? Entendi, entendi. Então, eu tô querendo pagar por dia. O cara vai ficar lá num dia, tipo... Eu tô falando com você agora. Por dia eu pago... Cinco mil, mano. Cinco mil pro cara ficar num dia só, mano. Aham, neto. Salário bom pra caramba. Sim, é um salário bom. Precisa de segurança bom. Cinco mil num dia só, mano. Aí amanhã dou mais cinco, depois dou mais cinco. Tá ligado? Aí lá funciona como é? Semana toda? É, o pessoal... É vinte e quatro horas lá, tá ligado? O cara pode ir lá pegar o leite a hora que ele quiser. Mas aí tem as pessoas certas. Você não precisa saber quem é a pessoa que tá pegando o leite, tá ligado? É só você chegar e enquadrar e falar... Meu irmão, já pagou, tá ligado? O cara vai tremer na base. Aí o cara vai falar... Não, não paguei e tal. Aí você pode cobrar também. Você cobra do cara. Aí depois a gente divide, tá ligado? Aham, não. O senhor pode contratar alguém pra ficar na frente lá com uma arma mais tranquila e o outro vai ficar na causa de emergência, sabe? Sim, sim. É que eu preciso de alguém que tenha porte. Aí esse cara fica ali na frente, tá ligado? Isso, isso. Aí você, como você não tem, você fica lá atrás lá, mano. Aí você fica protegendo lá. Eu até tinha, mas aí tive uns problemas aí. Ah, sim. Entendo, eu entendo. Me deram uma arma aí e eu tentei falar com o prefeito aí que me deram a arma só pra eu ser preso. Pode crer, então. Aí você vai querer? Vai aceitar? Vai virar segurança lá? Não, não. Vou querer, vou querer. Então demorou então, mano. Se tiver uma arma já... Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Mas você tá com a arma aí? Não, eu vou ali pegar ali. Se quiser ir comigo ali. Então faz o seguinte, você tá... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A gente se encontra lá. Apareceu então? Eu te espero lá na fazenda. Aliás, você me espera lá. Caralho, mas tem um cara aqui que fica uma garganta que porra. É, parece que... Aí, boa tarde senhora. De que... De que que é essa... Ô, polícia. Calma aí. Que porraça. Que que é isso? Que que é isso? Minha Kombi aí, porra. Ô, polícia. Ô, seu policial. Minha Kombi aí, cara. Pô. Que isso, policial. Batou no carro ali? Batou no meu carro ali, seu policial. Ô, senhores. Desculpa, senhor. Deve ter sido... Aquela doença que a gente tem. Aquela desinque. Mas eu vim reto ali na... Não, mas essa doença... Não, como é que fica meu carro lá agora? Não, essa moto aqui é minha. Como que tá de procurado? Tô só verificando a placa. O modelo é igual. Mas aí, como é que fica... Aí, de quem é aquela picape branca aí? De quem é aquela picape branca aí? Ô, senhor de chapéu. A picape branca é minha, porra. Aí, o senhor pode me dar alguma informação, seu picape aí? Vem aqui, porra. Ô, branquinha. Ô, de branco. Ô, de branco. Ô, de branco. Pode falar, pode falar. Você tá gritando demais aí, mano. Me passa o número aqui, porra. Meu número é 7049-0121. 7049-0122. Aí, vê se melhorou, amigo. Amassou bem a frente lá, olha lá. Melhorou pra caraca, mano. Tô. Mais, mano. Eu acho que isso... Não sei não, senhor. Não sei se isso aqui vai resolver não, senhor. Sete mil, você comprou outra picape. Nossa. Ah, senhor. O senhor tá de brincadeira, né? Eu paguei foi duzentos mil naquela picape lá, senhor. O senhor quer quanto no concerto uma reladinha? Ah, mas aí tem que ver com mecânico. Eu sou mecânico, mas a gente pode chamar outro mecânico pra olhar. O senhor pode ver aqui que a VTR não tá nem machucada, senhor. Sim, mas olha como é que tá meu carro. O senhor é isso que bateu. Ué, quem me comprou foi eu. Ué, todo mundo. Todo mundo tava olhando. Eu vou dar uma arrumada lá no carro, tá? Sim, mas o senhor que passou e empurrou meu carro lá, senhor. Ué, você acha que ia empurrar e não ia machucar meu carro aqui também, a VTR? Ah, então tá bom, senhor. Todo mundo aqui tá louco, então o senhor tá certo. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Mas senhor, sete mil eu acho que paga o concerto desse carro aí. É, eu creio que não. E o cara tá lá mexendo... Ah, entrou no meu carro sem pedir? Tá de boa. Ô, senhor. Conta a licença que teve... Alguém que sabe de que tira o bote. Tranquilo, tranquilo. Tem que falar com o delegado. Ou o seu fazendeiro aqui. Tá de camiseta preta. Qual a capacidade dessa pica-pay? Não sabe por quê. Qual a capacidade dessa pica-pay? Como é que é o negócio? Qual o seu fazendeiro? Qual a... Quanto que é esse porta-mala dessa pica-pay leva? Pega cento e vinte quilos, mano. Cento e vinte? Pô, valeu. Tô pensando em vir uma. Mas tá caro lá na loja lá, né, velho? Pode crer. Porra, na moral, velho. Você sabe se o delegado tá lá na... Na delegacia lá, mano? Olha, a gente tá no raid, mas... Ah, eu vou levar meu carro lá. Ô, irmão, faz o seguinte. Se quiser, vai no... Cê sabe onde que é a fazenda? Vai, não. Se quiser, pode ir lá pra fazenda tomar conta lá. Se tiver chegando alguém lá. Eu vou lá ver resolver essa parada do carro aqui, mano. Sete mil. Como é que sete mil vai pagar aquele com certo ali, mano? Cê tá doido? Ah, que tal. Sete mil então, leiteiro. Não, ó. É sete mil, mas é... Mais uns dez, pelo menos, né, velho? Não, é ruim. Ele é uma picape. Não é uma Fiat, não, velho. Ó, quem sabe informar se o Leite tá dando bastante dinheiro? Tá dando dinheiro pra caralho, mano. Ah, mano. Leite tá dando bastante. Converse com esse mano aqui, ó. Que ele tá indo pra lá agora, mano. Esse mano aí tem autoridade agora também. Só pra falar com ele aqui, ó. Leite tá dando bastante, cara. Pode conversar com ele aí. O Leitinho tá dando dinheirinho pra caralho. O pessoal tá ficando rico aí com leite. E leite é vida, né, mano? Leite, leite é branco, leite é vida. Viu, mano? Tira esse... Tira esse negócio da sua boca aí, mano. Não dá pra entender nada, velho, na moral. Tá dando uma taxa aí. Não dá pra entender, irmão. Não dá pra entender. Mano, cara, tem um pagando e um cara que vai fazer segurança pra mim, mano? Como é que é o negócio? Tem que pagar uma taxa, não tem pra pegar o leite. Tem, tem que pagar 15 mil, mano. Por semana. Dá pra mim te pagar agora? Pode sim, mano. Se for pagar aqui, o senhor vai estar liberado. Tá, eu vou lhe pegar o dinheiro do banco ali. A polícia aqui de novo, mano. Eu quero resolver essa parada, tio. O cara tá precisando... Deixa eu ver uma mensagem do cara aqui, que ele mandou... Provavelmente negócio de... Aí, mano. Diamante ou copo da night? Pode começar. Faz lá, mano. Aí você descobre doido. Eu mandei mensagem. Desculpa, eu não perguntei qual o seu nome. Meu nome é Tonhão, irmão. Qual que é o seu? Meu nome é Andrei. Andrei o quê? Melhorou aí, mano. Tá igual zumbi, beleza. Tranquilo. Até demais. Só um pouquinho aqui, irmão. Vem aqui, vem aqui. Peraí, peraí. Melhorou minha voz aí? Melhorou, melhorou. Sim, sim, mano. Aquela pastilha lá que o cara te indicou foi boa. Eu tava que nem um robô, mano. Aí, mano. É a máscara que... Só tá liberado lá, tá ligado? Tem um cara lá, já. Fazendo a segurança. Pode ficar tranquilo lá, mano. Ninguém vai arrumar vocês, mano. Aí, agora tá funcionando normal. Tranquilo, tranquilo. Valeu, irmão. Deixa eu lhe guardar o dinheiro. Uma pergunta. Uma pergunta. Calma aí. Outro chapéu. Outro chapéu. Calma aí. Caralho. Primeiro que eu resolvi meu carro lá, fi. Deixa eu depositar. Caralho, a gente tá ganhando dinheiro, hein, velho. 15 mil. 15 mil já, hein. 15 mil já tá de boa pra ele, né. 15 mil pra ele, não. É... 5% de 15 mil. Vai somando. A gente tá com meio milhão já, hein. Ele quis entrar no negócio, pá. Eu vou lá na polícia. Tá dando bem, então. Mas... Falei, irmão. Falei. 4 ou 5 entregas de leite, mano. Falei. 1 litro de leite. Como é que é o negócio? 1 litro. 1 litro tá quanto de leite? 1 litro inteiro. 1 litro de leite tá entre... 55 e 70. Não sei não, mano. É que tem tempo que eu não vou lá dar uma olhada. Entendeu. Entendeu. Valeu aí, mano. Qualquer coisa é falar com você? É falar com você. Exatamente. O delegado tá lá na... 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 Na sede dos senhores? Lá na... Negativo, senhor. Tá não. Tá não, né. Tranquilo. É porque é um policial batendo no meu carro ali. Faz um pagamento... Michuru que tá achando que vai consertar meu carro. Aí fica difícil. Sim. Eu vou lá resolver lá. Cadê o... O cara que tava aqui, mano. Opa, fala aí. Deixa eu te falar. Tem uns caras aí querendo quebrar suas pernas, hein, cara. Ah, ninguém vai quebrar a perna aqui não, irmão. Falando que você passou a perna desse cara. Vai arrumar em três leiteiros. Passou não. Tipo, passou não. O negócio aqui é certo, tá ligado? Agora eu vou atrás do... 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 Do delegado ali que eu vou ter que... Ver essa parada do meu carro que bater ali, velho. Fa... Deixa eu te falar. Fala com aquele ali, ó. Que tá com a... O moreninho ali, ó. Acho que ele é da rota. Acho que ele consegue... Ver seu problema aí desse negócio que zoa todo seu carro aí. Será, mano? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Ia tá vindo aí já. O... O senhor... O senhor é o responsável aí pela... Pelo pessoal, ou... Sim, sou eu. Sou sim. Sim, sim. Sou o responsável pela bateria. Então... É... Uma viatura da polícia aí passou. Parece que ela não viu meu carro parado ali. E bateu na traseira. Acabou amassando a frente toda do meu carro ali, ó. Aí o policial me passou 7 mil e tá achando que ia 7 mil pra consertar o carro. E eu sou mecânico. Eu sei que não é só 7 mil não. Entendi, entendi. Não se preocupe não aí que... As vezes... As vezes o oficial pode ter sofrido aí o... O problema de leg milson, sabe? Leg milson... Ah, mas e aí como é que fica meu carro? Ele já pagou já o conserto aí? Ah, ele pagou o que ele achou que era o certo, mas nem... Nem mecânica ali era porra. Aí ó. Ele pagou quanto? Ele pagou 7 mil. E aquilo ali... Só aquele carro ali é 200 mil, porra. Ele quebrou a frente do carro toda. Mas eu acho que 7 mil dá pra trocar o... O para-choque ali que eu tô vendo daqui que isso aqui é só o para-choque ali. O para-choque, o capu, a lanterna, o farol... Vamos lá, vamos lá. Tem várias coisas. Aí mano, a gente vai fazer a leiteira. No mínimo isso aí não vai ficar uns 12 mil total. Olha isso aqui. Bateu na traseira também. Tá torto aqui atrás, ó. Vem aqui, vem aqui comigo, Cidadão. Vem aqui. O trabalho de lanternagem disso aqui é muito caro também. Vem aqui, Cidadão. Vem aqui comigo, vem aqui. Isso aqui no máximo é 10 mil, meu querido. Não é, senhor. Você é um mecânico, né senhor? Eu sei que não é 10 mil. 10 mil pode ser num carrinho tipo um Fusca, uma Kombi. Mas esse carro não. Esse carro não. É mais caro. Vem cá mecânico, vem cá. As peças são mais caras. Vamos lá no banco, vamos lá. Não, é ruim tiozão. Acho que eu vou deixar passar assim. Eu ia lá no delegado. O cara é responsável aqui e fala com ele. O rapaz já passou 7 mil. É só mais 5 ali que acho que já tá bom. Vou ficar um pouco no preju, mas tá bom. Ô soldado, o senhor vai pagar ou o que é que eu pago? Ah, tipo, vou deixar passar. É ruim, hein? É, não que eu vou deixar passar. Passar, vai pagar? Tudo bem, então? Vou passar mais 5 mil, tipo. Aí, muito obrigado, senhor. Vou levar ali no colega meu pra dar uma arrumada. Desculpa aí, tá? Desculpa aí o... Não, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado. Tranquilo. É ruim, tio. Valeu aí. Falou, irmão. Isso aí é doido, é? Vou levar lá no delegado, fi. IMT queixo, tá doido. Ei, leiteiro. Desculpa. Fala aí, irmão. Como que faz pra virar leiteiro? Pra virar leiteiro, você tem que fazer um pagamento de uma taxinha. E aí, você vai ter a liberdade de ir lá na fazenda e tirar o leite da tetinha. Quanto é que tá essa taxinha, mano? Taxinha tá 15 mil só, porra. Faço sim, tá ligado? Se eu pegar esse dinheiro, eu faço, mano. Mas paga aqui pro senhor e vai lá pegar? Exatamente. Aí, eu vou pedir seu RG. Vou verificar aqui. Acho que do outro cara eu nem pedi, velho. Mas ele falou o nome dele. Ó, vou sacar o dinheiro ali. Demorou pra acabar. Tá dando quanto leite, velho? Rapaz, eu não sei não. Eu falei pro cara ali. É entre 55 e 80. Já aumentei. Tá dando dinheiro. Tá, tá dando dinheiro, pessoal. Tá ganhando uma grana aí, mano. Que lá, com essa mochilinha aí, mano. E com o carrinho, tá ligado? Dependendo do carrinho, você pega o leite e vende. Pega e vende. Pega e vende. E é pertinho, tá ligado? Então, rende. Eu só tô fazendo um pouco de dinheiro. Vendo uns negócios aí. E depois eu vejo contigo se estiver na cidade aí. Demorou, demorou, irmão. Vai lá. Caralho, aquele da polícia, velho. Tá tendo alguma merda. Deixa o cara me pagar aqui. Tá dois voltando de dinheiro, mano. Já foi 15 de um. 15 desse aqui, né? É que eu tô vendo aquele dinheiro aumentar ali. Mas aquele dinheiro ali eu fiquei batendo no meu carro. E são 30 mil. Aí, irmão. Beleza. Só pegar sua identidade aqui. Calma. Fica agressivo não. Calma. Deixa eu ver sua identidade aí, irmão. Só pra... Vitor Souza. Beleza. Vitor Souza. Tranquilo, irmão. Tá anotado aqui. Aí o senhor tá liberado lá, beleza? Tá bom. Tô indo lá. Valeu, irmão. Nossa. Vou ter que ir lá guardar de novo o dinheiro. Caralho, mano. Quanto de dinheiro a gente já tem, velho. Você tá ficando doido toda hora aí. Vou botando dinheiro ali. Depositar. É... 35 tem ali, né? Vou botar 20. 525 mil. 525 mil. Agora eu vou levar esses 15 pra dar uma mexida lá. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ir lá pegar meu carro e agora a gente vai lá na oficina. Vamos lá dar uma olhada. Vamos dar uma consertada no carro, né? Que a porra da polícia bateu. Tem um aqui em cima, tá ligado? Foda que agora se a polícia me parar, eles vão querer tirar meu couro também, né, mano? Fiz eles pagarem o conserto. Ah, é. Vamos ver. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar na semana, hein? Vamos ver. Aí quando a gente vai ganhar na semana eu vou ter que chamar aquele cara pra estar pagando ele 5%, né? Que é de direito dele, pá. Aí vamos ver, cara. Aí já dá pra gente comprar alguma coisa com aquele dinheiro, hein? Quase, quase. Acho que dá pra comprar um caminhão depois. Mas aí o que a gente vai fazer com o caminhão? A gente não tá fazendo leite. Me dá dica aí. Deixa nos comentários. Vocês querem que eu fio aqui fazendo um vídeo pegando leite pra vender? Pegando diamante? A gente pode fazer um diamantezinho também, né? Acho que não vai quebrar muito não se a gente fazer um diamante. Tá, porra. Mudou. Ó, 200 pra consertar. Demorou. Consertei. Brake. Olha, o brake não está na melhor, hein? E é caro, hein? E é caro, hein? O cara falou que tava todo equipado esse carro. Que bicho mentiroso. Não dá pra ouvir. Suspensão. Nossa, dá pra deixar ela bem baixinha, né? Olha, o cara falou que tava tudo num talo. Que bicho mentiroso do caralho, hein? Vou botar um turbo, hein? Hum, um turbinho não vai dar. Será que eu consigo botar? Consegui, consegui. Ele pega dinheiro do banco. Tá, botando um turbo. Tomara que salve essa porra, né, mano? Zanguine. Nossa, Zanguine é caro. Mas acho que só um turbinho tá bom, hein? Só um turbinho. Deixa eu ver se tem vidro vindo. Nossa senhora, véi. Carai, o que vocês acharam desse vidrão ali, véi? Olha isso aqui. Que isso, jovem. Assim também. É que assim, ele... Cadê? Assim. Dá pra ver mais vermelhão lá dentro. Mas assim, ó. Já era. Ninguém sabe quem tá aqui dentro, ó. Mas aí tem um bugzinho ali, ó. Fica meio vermelho, pá. O que vocês acham? Deixar o vidrão preto? Deixa aí nos comentários aí. A gente vê depois. Deixa eu ver aqui. Wheel. Tires. Forte. A gente pode trocar a roda também do carro. Mas essa roda aqui tá combinando certinho. Aí, mano, eu vou encontrar aquele cara de novo. Ele falou que esse carro tava tunado, hein, mano. Eu vou quebrar esse desgramado, mano. Eu botei um turbo agora, pelo menos, ó. Agora tá com turbo o carro. Ó. Vou ver. Mano, eu vou perguntar onde que tá esse cara, véi. Deixa eu ver se ele tá aqui. Mandei ali o mano que me vendeu a F3... Ah, me vendeu a F350 aí. Eu acho que ele não tá não, véi. Porra, véi. Cara, filha da amante, ó. Ó, tem que ficar esperto com esses L aqui, véi. Agora a gente tá com o turbão. Eu tô sem o FOV, como eu falei, ó. A diferença que fica, ó. No primeiro vídeo do... Sem o FOV. Aí fica ruim de primeira pessoa. Não tem polícia. De boa. Tranquilão. É. Deu pra gente vir aqui fazer umas paradinhas. Damos uma mexidinha no carro. Botamos um turbo. Vocês viram que é muito caro as paradas do carro. Só botei um turbinho só pra... Será que a gente dá uma equipada a mais no carro? Que tipo, velocidade... Não sei se turbo aqui deu, né? Mais nada. Acho que da velocidade é mexer na guinição. Essas paradas. Mas aí deixa com vocês. Demorou deixar aquele likezão. Valeu, falou. E eu vou lá no... Não. Antes de acabar. Antes de acabar... A gente vai lá na nossa fazenda. Bora lá na fazenda dar uma olhada. Pra ver o que esses caras estão fazendo. Ver se tem... Se alguém tá... Se o cara tá fazendo segurança mesmo do local. Vamos dar uma conferida. Antes de sair, mano. Vamos ver. Vamos ver. Que aí vai ter... Aí vai ficar de boa, né mano? O cara vai tomando conta aqui. Eu não vou ficar 24 horas aqui no servidor, né? Aí tem que ter segurança. Aí no final do dia eu venho aqui e vou pagar o cara, mano. Pagar o... O cinco mil. Bom, mas aquele cara que tava de segurança eu vi ele saindo com a Pagani, mano. Eu vi. Não fez muito sentido não, mas tá de boa. Arrancamos doze mil da polícia. De boa. Era doze mil que eu falei que era o Cuserte lá. O cara falou que foi duzentos e oitenta e cinco reais. Ah, caralho, velho. Esses policiais. É ruim, hein? Batendo no meu carro assim. Botar a culpa em doença que não existe. Vai te fuder, porra. Acima de mim não, mano. Vamos ver se o cara tá aqui fazendo segurança aqui do local. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tô na mano aqui, velho. Tô na praça. Calma, irmão. Que é seu chefe, tiozão. Ó. O cara tá fazendo segurança aí mesmo, irmão. Olha aí. O cara não vem brincando não, velho. Olha isso. Caralho. Você não tá brincando mesmo não, hein, mano. Porra. É, porra. Tá malado, hein. Essa aqui é de qualidade. Pode crer, mano. Olha que armão, mano. Pode ter uma arma dessa aí, mano. Só curiosidade. Dois de helicópteros. Dois de helicópteros. Ah, 150 mil, o mínimo. Mas o pessoal vende a 200 também. Pode crer. Pô, arma bonita, velho. Aquele L ali é de vocês? Dois de helicópteros. É, meu. Eu vim pra fazer uma contenção aí, se precisar, né. Tranquilo, tranquilo. Esse aí é só ajudante? Também veio junto. É, amigo meu. É isso. Tranquilo, tranquilo. Ele tem importe não, né? Não, não. Ah, tranquilo. Não, senão... Ah, tá. Não tá tranquilo. Mas olha só, mano. Se a polícia bater aí, eu não conheço vocês não, né? Tá ligado, né? Não, relaxa. Porque senão pode dar BO, tá ligado? Se a polícia... Se a polícia vim aqui, elas não saem, tá ligado? Daqui... Pô, mas aí vai... É. Então, aquilo, mano. Eu não conheço vocês, tá ligado? Se a polícia aparecer. Porque senão pode dar BO. Eu posso perder até a fazenda, tá ligado? Então... Não posso ter essa... Essa parada comigo. Aí, se a polícia aparecer, eu... Aí vocês... Dão o que vocês quiserem, irmão. Vocês fazem se quiser. Você deveria conversar com o prefeito pra... Poder... Deixar a gente armado aqui sem... Qualquer arma, sabe? Com arma assim. Aí eu já não sei, irmão. Aí é difícil, tá ligado? Aí é difícil. Olha, eu... Eu acho que se combinar com os... Com os policial falando que vai ser só a segurança... Até pode ser que... Que resolva aí, claro. Demorou. Então depois eu vou dar uma passada lá e vou estar conversando com o delegado, mano. Aí vamos ver o que ele vai falar, demorou? É, pode ser que sim. Eu tenho um rapaz me esperando ali, aí eu... Já volto... Já volto falar com os senhores aqui. Beleza. Só um segundo. Olha, o cara tá lá na praça, mano. O cara que me vendeu o carro. Vou lá falar com ele, mano. Se alô, o cara falou que tava todo tunado o carro, pá. Não é ruim. Então vocês vão ver isso no próximo vídeo. Deixa aquele like. Valeu, falou. É, mano. E fui. Basta aí, tchau! Legenda por Sônia Ruberti